Gente, vamos falar dessa história que chama a atenção da internet do Padre José, né? O Padre José que já tinha ficado famoso aí na internet, pra quem não lembra, antes de a gente falar da história principal que envolve ele, o Padre José já tinha ficado famoso na internet quando surgiu um vídeo dele criticando um tapete que foi colocado por um casamento na igreja, né? E na época ele aparece e fala assim, nossa, que tapetezinho pobre, hein? Chifrinho, aposta que os noivos são pobres, né? E aí o vídeo viralizou na internet e ele pediu desculpa, né? Mas é sempre assim, né? E aí o que aconteceu agora? Agora ele tá numa polêmica muito maior, muito maior. Porque ele foi afastado, olha como é que é, né? Quem imaginava que na época do vídeo, logo depois viria essa história. Ele foi afastado após ser chantageado por um fiel com quem ele tinha um caso. Vamos contar essa história pra vocês. Segundo informações da polícia, o Padre José tava sendo ameaçado aí por um fiel que frequentava a igreja porque estava tendo um caso com ele e começou a ameaçar o Padre. Olha, se você não me dá dinheiro, eu vou expor aquelas nossas fotos, aquelas nossas fotos íntimas. Se você não me dá dinheiro, eu vou expor aquelas fotos nossas, aqueles vídeos nossos, né? E como começou essa história, né? Segundo informações da polícia, o Padre e o rapaz, que não se tem informações, só sabe que trabalha na prefeitura ali da mesma cidade do Padre, em Moquim, os dois começaram a se conhecer durante aquele momento ali do confessionário. No confessionário, a pessoa vai lá, se confessa, vai contar, fala dos seus problemas. E eu fico imaginando, né, gente, como durante esse momento que uma pessoa vai se confessar com o Padre, começa a rolar ali um frete, uma paquera, né? E aí, depois disso ali, segundo informações da polícia, eles começaram a ter um caso. Dentro da própria igreja ali, tava rolando um caso. Agora, assim, não se sabe se o rapaz começou a ter um caso com o Padre. Já pensando nisso mesmo, não, vou ter um caso com ele, e pra depois começar a chantagear ele e tirar uma grana dele. Não se sabe se foi promeditado, não se sabe se ele percebeu os olhares do Padre, não se sabe se rolou uma... Porque, assim, gente, né, vamos parar pra pensar. Você não vai pra um confessionário falar com o Padre e, do nada, começa a rolar uma paquera, né? Porque, primeiro, 98% das pessoas não vai paquerar um Padre ali dentro da igreja, dentro de um confessionário. Pelo menos é o que eu acredito, né? O mundo tá cada dia mais doidão. Ou não se sabe se foi uma coisa que foi sendo construída, né? O que se sabe é, depois de um tempo tendo esse caso secreto, o Padre começou a ser chantageado, né? Não sei qual foi essa mudança de chave, não sei quanto tempo durou esse relacionamento, mas, em um determinado momento, o cara falou assim, olha, eu quero 15 mil. Você vai me dar 15 mil, porque se você não me der 15 mil, eu vou revelar pra todo mundo, vou mandar foto na internet, vou jogar foto no WhatsApp pra todo mundo saber que a gente tem um caso. E aí o Padre começou a ficar apavorado, né? Até então, parece que ele chegou a dar uma quantia. Mas você sabe como é o chantageador, né? O cara que começa a arrancar dinheiro. Quando você dá a primeira vez, já era. É uma bola de neve, né? E aí começa a pedir mais e mais, enfim. E aí ele começou a pedir mais, né? Ele começou a meçar o Padre, né? Segundo informações, mandou uma foto de uma arma falando que ia matar o Padre, se o Padre não fizesse o que ele tava pedindo, se não desse o dinheiro que ele tava pedindo, né? E aí ele pediu 15 mil, depois pediu 30 mil, depois mais 30 mil, que resultou em 70 mil, né? O Padre já tava assim, sem saber o que fazer, né? Com tanta ameaça, com tanta ameaça. Quando chegou e procurou a polícia. E aí falou pra polícia, olha, tá acontecendo isso, 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 o cara tá me ameaçando. Aí ele combinou de entregar esse dinheiro pra esse rapaz aí, com quem ele tinha um caso, mas já tinha avisado pra polícia, né? Quando ele foi entregar o dinheiro, o cara apareceu, a polícia prendeu ele, né? Mas segundo informações, esse rapaz aí, esse homem, não se sabe a idade dele, pagou fiança e vai responder em liberdade. E o padre, né? O padre foi afastado da igreja, né? A igreja ali emitiu uma nota, né? Falando que lamenta por toda a situação, que nesse momento tá preservando o padre. Mas a gente sabe que nesses casos, gente, o padre vai ser demitido, né? O padre não vai ser mais padre, né? Geralmente, aí, sei lá, todas as histórias que eu ouvi, quando se descobre que um padre tem um caso, porque padre não pode casar, padre não pode ter um relacionamento, geralmente ele é expulso da igreja, né? E aí a gente trouxe essa história pra vocês, porque já é um padre que já tinha se envolvido em uma polêmica, né? E agora voltou a se envolver em uma polêmica bem maior. A gente tem que ver, ó... A gente tem que ver, ó...